No episódio de hoje, vamos explorar a vida e a história do explorador francês, Louis Antônio é de Bougainville. Bougainville foi um explorador e navegador do século XVIII, que se destacou por liderar a primeira expedição francesa ao redor do mundo. Além de suas habilidades como marinheiro, Bougainville também era um escritor e filósofo, tendo deixado um legado importante para a história da França e da exploração naval. Neste episódio, vamos explorar a vida e as realizações de Louis Antônio é de Bougainville, discutindo suas viagens, suas contribuições para a ciência e a cultura. Olá, eu sou a Ana. E eu, o Valério. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio, mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. Bougainville nasceu em Paris, que era a capital do Reino da França. Ele era filho do tabelião Pierre Ives de Bougainville. Ainda jovem, ele estudou direito, mas logo abandonou a profissão. Em 1753, ele ingressou no exército francês, no corpo de mosqueteiros. Aos 25 anos, ele publicou um tratado sobre cálculo integral. Em 1755, ele foi enviado para a Inglaterra, como secretário da embaixada francesa em Londres, onde foi nomeado membro da Royal Society. Em 1756, Bougainville estava servindo a coroa francesa no Canadá. Ele participou da captura do Forte Ozuígo em 1756 e da Batalha do Forte William Henry em 1757. Ele foi ferido em 1758 na defesa bem-sucedida do Forte Kirlon. Ele navegou de volta para a França no inverno seguinte, sob as ordens para obter recursos militares para a colônia. Durante esta travessia, ele continuou a estudar navegação, conhecimento que mais tarde lhe seria muito útil. Tendo-se destacado na guerra contra a Grã-Bretanha, Bougainville foi recompensado com a Cruz de São Luís e promovido a coronel. No ano de 1759, Bougainville participou da defesa da cidade de Quebec, que era a capital da Nova França, com uma pequena tropa sob seu comando. Ele patrulhou a margem norte do rio São Lourenço, evitando que os britânicos cortassem as comunicações com Montreal. Em 13 de setembro, quando os britânicos subiram para atacar Quebec, através das planícies de Abraham, ele não teve tempo suficiente para reunir suas tropas e atacar a retaguarda britânica. Após a queda de Quebec em 18 de setembro de 1759, Bougainville foi despachado para a frente ocidental pelo seu novo comandante, François Gaston de Lévis, tentando impedir o ataque britânico em três frentes contra Montreal. Ele estava entre os oficiais que acompanharam Lévis à ilha de Santa Helena, perto de Montreal, para a última resistência francesa na América do Norte. Sobre a guerra, Bougainville escreveu em seu diário. Enviado de volta à Europa, junto com outros oficiais franceses capturados, Bougainville foi proibido pelos termos de rendição, de prestar qualquer outro serviço militar contra os britânicos. Ele passou os anos restantes da Guerra dos Sete Anos, como diplomata, ajudando a negociar o Tratado de Paris. Com isso, a França foi obrigada a ceder a maior parte da Nova França ao Império Britânico. Após a paz, os franceses decidiram colonizar as Ilhas Malvinas, próximas à Argentina. Essas ilhas eram naquela época quase desconhecidas. À suas próprias custas, Bougainville assumiu a tarefa de reassentar os franceses, que haviam sido deportados para a França pelos britânicos. Em 15 de setembro de 1763, Bougainville partiu da França com a Fragata Águia, comandada por Nicolas Pierre Duclos, e a Fragata Esfinge, comandada por François Chenard de La Giraudet. Nesta expedição, estava presente o naturalista e escritor Antoinette Joseph Pernetti, e também o engenheiro e geógrafo, Louis Lillier de Lasserre. A expedição chegou no final de janeiro de 1764, em Frente Bay, mais tarde renomeada como Berkeley Inseada. Eles desembarcaram em Porto Luís, em homenagem ao rei Luís XV. Uma cerimônia de posse das ilhas foi realizada em 5 de abril de 1764. Após isto, Bougainville e Pernetti retornaram à França. O rei Luís XV ratificou formalmente a posse em 12 de setembro de 1764. A colônia francesa não chegou a ultrapassar 150 pessoas. Por questões diplomáticas, Bougainville foi ordenado pelo governo francês a desmantelar a colônia e vendê-la aos espanhóis. Visto que a Espanha temia que as Ilhas Malvinas se tornassem uma base francesa, o que colocava as colônias espanholas em risco. Por esta operação, Bougainville recebeu 200 mil francos em Paris e depois mais 500 mil francos em Buenos Aires. A Espanha concordou em manter a colônia em Porto Luís, evitando assim que a Grã-Bretanha reivindicasse a ilha. Em 31 de janeiro de 1767, no Rio de La Plata, Bougainville se encontrou com Dom Felipe Ruiz Puente, comandando a fragata La Esmeralda, para transferir a posse e evacuar a população francesa. Bougainville escreveu Na ofua, em 2766, que os ingleses enviaram uma frota para se estabelecer em Porto de la Croisade. El chamaram de Port Egmont. O capital Macbred, da fragata Gesson, vêu ao nosso assentamento, no mesmo ano no início de Dezembro. E ele fingiu que essa parte pertenciam a sua majestade britânica, ameaçou de s'embarcar à força, só essa liberdade fosse-me recusada, visitou o governador e partiu no mesmo dia. Em 1766, Bougainville recebeu de Luiz XV a permissão para circunavegar o globo. Ele se tornaria o décimo quarto navegador, e o primeiro francês a navegar ao redor do mundo. Alguns acreditam que Ricardo da Normandia, que fez parte da expedição de Fernão de Magalhães, foi o primeiro francês a fazer a circunavegação. Bougainville deixou Nantes em 15 de novembro de 1766, com dois navios, o Boa XII, comandado pelo capitão, Nicolas Pierre Duclos, e o navio Itoaili, comandado por François Chenard de La Giraudet. Esta seria uma grande expedição, com uma tripulação de 214 homens a bordo do navio Boa XII, e 116 homens a bordo do navio Itoaili. Na expedição estava o botânico Filibert Comersum, e seu criado. Mais tarde, o médico do navio revelaria, que esse criado, era na verdade a senhorita Jane Barrie, amante de Comersum. Ela se tornaria a primeira mulher conhecida a circunavegar o globo. Outros nomes importantes, também estavam nesta expedição, como, o astrônomo Pierre-Antoine Everhoun, o médico doutor Louis-Claude Laporte, o médico doutor François Vive, o engenheiro e cartógrafo Charlie Halter de Romainville, e o escritor e historiador, Louis-Antoine Starro. Bougainville chegou às ilhas do Grupo Tuamuto, no dia 22 de março. No dia 2 de abril, eles avistaram o Pico de Mícia, e visitaram a ilha de Otaete. Bougainville reivindicou a descoberta da ilha para a França e a chamou de Nova Citrá. Entretanto, uma reivindicação havia sido feita pelo explorador britânico Samuel Valas, que havia estado com o HMS Dolphin, menos de um ano antes da visita de Bougainville. A expedição deixou o Tahiti, navegou para o sul de Samoa e as Novas Hébridas. Em 4 de junho, ele quase colidiu com fortes ondas, tendo que mudar o curso para o norte e leste. Ele navegou pelas ilhas Salomão, mas, por causa da hostilidade dos nativos, evitou desembarcar, nomeando a ilha com seu nome. Depois, a expedição francesa foi para as Molucas. Na Batavia, eles receberam notícias que Samuel Valas e Philippe Carter, navegadores ingleses, já tinham passado pelo Tahiti, recebendo mérito pelo descobrimento. Em 16 de março de 1769, a expedição completou sua circunavegação, chegando a Saint-Malo, na França. Bougainville perdeu apenas sete homens dos seus 340 tripulantes, um nível extremamente baixo de baixas. Bougainville trouxe para a França um taitiano chamado Autorru. Na França, Bougainville apresentou Autorru, a alta sociedade, incluindo uma apresentação ao rei e à rainha em Versalhes. Bougainville também financiou parte dos custos da viagem de retorno de Autorru ao Tahiti, após dois anos na França. A viagem de volta ocorreu sob o comando de Marion Dufresne. Em 1771, Bougainville publicou seu diário de viagem da expedição sob o título Viagem ao Redor do Mundo. O livro descreve a geografia, biologia e antropologia da Argentina, Patagônia, Tahiti e Indonésia. O livro foi uma sensação, especialmente sobre a descrição da sociedade taitiana. Bougainville descreveu o povo do Tahiti como em um paraíso terrestre, onde homens e mulheres viviam em inocência, longe da corrupção da civilização. As descrições de Bougainville expressaram o conceito do bom selvagem, influenciando os pensamentos utópicos de filósofos, como Jean-Jacques Rousseau. Outro livro sobre a viagem, produzido por Denis Diderot, reconta a história do desembarque de Bougainville no Tahiti, narrada por um leitor anônimo a um de seus amigos. Diderot usou sua abordagem ficcional, incluindo uma descrição dos taitianos como nobres, criticando os modos ocidentais de viver e pensar. Após alguns anos de ausência na marinha, Bougainville aceitou novamente um comando naval. Em 1777, ele foi capitão do navio Bien-Nimé de 74 Canhões. Ele participou da Guerra da Independência Americana, desempenhando um papel crucial na vitória francesa na Batalha de Chisepéc. Após a paz de Paris em 1783, Bougainville voltou a Paris. Ele propôs uma viagem de exploração ao Polo Norte, mas não obteve o apoio do governo francês. Já em 1787, ele se tornou membro da Academia Francesa de Ciências, obtendo o posto de vice-almirante em 1791. Em 1794, a França estava mergulhada na Revolução Francesa. Ele se retirou para sua propriedade na Normandia. Em 1799, Napoleão Bonaparte, então primeiro cônsul da República, fez dele senador. Louis Antoine de Bougainville faleceu em 31 de agosto de 1811, em Paris, na França. Na época, ele já havia se aposentado do serviço naval e estava com 79 anos de idade. Bougainville passou seus últimos anos escrevendo e refletindo sobre suas experiências de vida, incluindo suas viagens ao redor do mundo. Embora a causa exata de sua morte não esteja clara, é sabido que Bougainville sofria de problemas de saúde, incluindo problemas cardíacos. Seu legado como um explorador e escritor ainda é lembrado até hoje, e ele é visto como um dos grandes navegadores da história da França. Bougainville foi um personagem importante na história da navegação e da exploração. Sua liderança na primeira expedição francesa ao redor do mundo e suas contribuições para a ciência e a cultura deixaram um legado duradouro. Além disso, seus escritos e reflexões sobre a vida e o mundo continuam a inspirar e intrigar aqueles que estudam sua obra. Embora sua morte tenha encerrado sua jornada física, sua influência continua a ser sentida e lembrada. Sem dúvida, Bougainville deixou uma marca duradoura na história da França e da humanidade. Assim, através das suas conquistas, e com seus feitos, Louis-Antonier de Bougainville deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre ele. Por favor, deixem seus comentários abaixo e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Também participe do teste de conhecimento que preparamos sobre esse episódio. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais.